E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez, eita! Hoje é uma jogada de Evelyn, eu pedi lá no meu Instagram, falando nisso, me segue no Instagram, pedi lá pra galera dois campeões, um campeão pra eu jogar na Jungle e ficou entre Evelyn e WW a votação que eu fiz. WW ganhou por muito pouco, mas eu tava vindo jogar com a Evelyn, então... Tinha muita gente pedindo pra eu jogar de Evelyn, e eu tava muito afim de jogar de Evelyn, tá ligado? Vamos lá, a passiva dela é Sombra Demoníaca, quando você não ataca ou usa habilidade, você se encobre com a Sombra, você sai da Sombra. A Sombra quando você ataca um pouco a vida, recupera a vida, e depois do nível 6 você fica camuflado, né? Tipo, invisível, quase invisível. Beleza? A primeira skill que a gente vai upar é o quê? Quando você acerta ela num monstro, você ativa ela, né? Ela vai nesse range aqui. Quando você ativa ela de novo, acerta algum monstro, você pode reativá-la três vezes. Caraca, dois FK é pra se lascar, hein? Legal! Acho que vai se percorner. Bom, vamos torcer pra eles voltarem, né, velho? Senão, ferrou muito. Ok, ninguém vai voltar não, sério mesmo? Esperar até três minutos, ver se volta, se não voltar, paciência. A vida tem. E a gente vai pra próxima. Vou passar com o W, porque dá muito dano, tá ligado? É muito fácil jogar com ela, né, velho? Basicamente você dá o Qzinho e fica andando e ativar ele três vezes pra dar aquela guaribadinha. Voltou o Blitz. Se voltar o outro, humildade, lá pra cima. Uh, aí eu joguei mal. Mas tudo bem. Consegui pegar mesmo assim. Acho que vou dar uma farmadinha de leve aqui. Quero que queiram mais. Quero que implorem. Tá querendo roubar isso aí, velho? As coisas que eu vou fazer com você. First Blood. Pegou, hein? Ah, First Blood foi nosso, velho. Vou dar sorrindo, não. Sabe por quê? Eu não tenho medo de jogar 5x4, não. Se eu tivesse medo de jogar, eu nem jogava. Pô, eu queria muito fazer lá Jungle, velho. Eu acho que vou fazer o seguinte, eu vou dar uma guaribada aqui. Tem uma soraca de Jungle lá, velho. Holy shit, que? Tamo bem. Aê, voltou! Humilde! Humilde! E aí, mano de boa. Tá tranquilo? Tá tranquilo então. Ah, velho. Essa bicha dá sorra na Riven mesmo? Ou é só porque eu tô de Double Buff? Olha os Minions batendo. Tive que gastar porque eu não tenho um Spell pra trocar com ela. Vambora. Isso, Paixão! Ok. Vamos ver o que é que dá isso aqui agora, né, velho. Agora tem Smite, tá de boa. Peguei bastante XP também. Já tô nível 5 também. Tá ótimo. Não dá. Queria muito. Tá na paciota, pô. Peraí, Paixão. Ah, que mentira! Holy, foi tão close, velho. Será que a Soraka vai vir pra cá? Vai não. Será que tem Red? Acho que não. A Soraka tá aqui, tá? Dei essa desgraça? Enfim, vamos voltar pra Jungle. Tamo tranquilo agora. Que tal um beijinho? Ah, ué, dela ela vira no cara, né, velho. Não sei se vocês perceberam ali. Ela vai pro alvo dela lá. Se você tiver perto, dá mais dano, eu acho. Deixa eu ver. Não, se você tiver na forma sombria, ela dá um dashzinho no cara. Eu acho que é isso. Entra na forma, inicia o tempo de chicotada e fortalece. Enquanto fortalecida... Dano mágico, inimigos ao caminho. Então, com a minha passiva, a Shibata vai com força. Bom, a Riven deu o Bzão ali. Isso é bom que a Camille consegue ganhar um pouco de leve. Aí, ô palhaço. Eu acho que eu vou adiantar a Jungle daqui de cima, depois eu desço. O range desse W é muito bom, velho. Você pode marcar o cara e ele não vai nem saber de onde foi. Ok, a Riven vai tentar ir pra cima dela, eu tenho quase certeza. Não acho que vai rolar fé pra ele, não. Até porque ela quase morreu pra mim. Ah, tá, fechar um pouco disso aqui. Comprar uma Pink. Vamos bem. Agora é só começar a fazer as play. Uma Sorakinha chegando aí. Sorakadjango onando. Ainda mandou um lixo. O meu de... Eu dei um Ezinho ali pra poder ir pra frente dele, na hora que ele mandasse a Guaribada. Pô, eu peguei a kill. Não consegui pegar a kill na... Nem assistência, na real, na coleguinha. Na Ashe. Se tivesse conseguido pegar assistência nele, ia ser show. De boa. Tem um blow pra fazer, eu vou fazer meu blow lá. Tô nível 7, a Sorakadjango tá 4, velho. Mas ela pegou uma kill. Não consegui pegar as costelas de fogo, se sentindo só. Posso ajudar? Filho de bola. Daqui a pouco a gente faz um dragãozinho. Ai, eu gosto de assistir. Precisa relaxar. Cara, eu gostei muito do rework da Emily, velho. Eu não gostava de jogar com ela, não. Mas depois que teve o rework, a mecânica dela também show de bolinha de jogar, pra ver. Ela virou um assassino absurdamente absurdo, tá ligado? Queria ir lá no bot, mas deixei o cara. Usei, isso que foi errado. Agora eu não sei se eu aumento o W. Caraca, aumenta o tempo de... a coisa de conjuração, né, velho. Eu vou aumentar o E. Acho que vai ser um pouco mais útil nesse começo do jogo, eu tô ligado. Acho que eu vou lá no Yasu. Busco um parceiro perfeito pras sessões de tortura. Ah, que desgraçada, velho. Pode ter uma ping aqui nesse meio? Só pode. Caraca, velho, na hora que eu virei nela, ela deu muito dano, velho. Na real, não. Quem deu mais dano foi o Yasu, né, velho. Eu que não veio a ping, que joguei mal. Tudo bem, vamos lá. Vou pegar essa soraca de jeito ali, eu quebro ela rapidinho. Ainda mais que ela tá a D, tá ligado? Joguei mal também, aquele snare ali. Não podia ter tomado aquele snare, não, velho. Eu acho que ela tá aqui, ó. Não perder. Não worth. Roubei. Ah, espero ganhar assistência. Matou Morreu só na passiva Morreu no que mesmo Oh, deu bom, consegui roubar Soltar essa porcaria ali no bot Ou no mid, né, velho A torre tá quase caindo aqui Tem que soltar aquilo rápido, velho Tamo bem Oh, a gente pode ir nessa bichinha Temos mais motivos pra sofrer Isso é tudo para eles agora Ainda não Taquei o smite já pra dar bom, né Tudo balas Queria muito ter pego essa aqui o mesmo, velho Deu bom demais, velho Tudo bala Primeira torre foi nossa Não, foi lá no mid Tá, Orph Ai, eu gosto de assistir Se sentir isso, posso ajudar Isso bala, eu não vou nessa N, não Ahm, tem aqui pra fazer Sua oraca tá lá em cima, velho Pra fazer esse battle meio Esse dragon meio de boa Ok Tudo bem Que tal um pouco de paraliso? Vou embora Porque vai rolar treta aqui Eu não tô afim Show de balinhas Deu bom Tretamos muito bem Infelizmente a gente perdeu a torre Mas era meio provável, né Que isso ia acontecer Era meio esperado Ahm Vou tentar fazer esse red Acho que dá pra fazer ele rapidão Caraca velho, tá acabando com o jogo Tá com o que, 10 kills Holy shit, hein Ahm Fazer o blue Depois a gente dá B, né Vale o dano desse, só porcaria, velho Dá muito dano Isso é melhor do que o smite Uh, joguei pra trás Não sei o que, calma aí, ó Ok, vou na base Queria fazer o aranguejo Mas deixa quieto Ficou com 102 de farm Tá ótimo o farm Ahm Sauraca tá com 63 Mas é uma Sauraca, né Velho Tipo, não é padrão de jungler Pra gente comparar Vou fazer esse bacurinha aqui Eu gosto Que garota não gosta de rasgar gargantas com os decks É isso, rapaz Aí é mais 18, não é family friendly, mas Ahm Ok Olha o dano desse Aí pegou O KS Caraca, velho Tirou meu KS Caraca, velho Para de trollar aí, na moral Bora, para de trollar aí Prendeu comigo mesmo isso aí, hein Oh, f***, mano Podia ter usado antes, velho Me salvava ali, pô Amarradão Sua equipe de instrumento Jogou bem, na verdade Nossa, o cara tá uma Ashe ali Vem um Blitz no Flash pra cima, filho Provavelmente eu morreria do mesmo jeito, tá ligado A maldade tem que tá aqui, ó No W Tem uma Ashe ali, eu vou lá agora cobrar, né, velho Claro que não Eu torturo com amor O que é que essa nojenta vai estar aqui em cima Pega ela no blue As coisas que eu vou fazer com você Ah, desgraça de ult Nossa, velho Primeiro foi o Silence Que me quebrou muito E quando eu consegui sair Eu tomei ult da Ashe Aí, quebrou de novo Tudo bem, vou fazer um negócio aqui Na real, vou fazer um pouco mais de vida Não tô precisando de dano ainda Tô precisando de... Resistência, né, velho Eu podia ter menos lá do Smash no blue Pra recuperar a vida Mas acho que não ia dar tempo, não Tem que colocar um pouco mais de visão Acho que eu vou trocar isso aqui pelo... Não vou trocar a Dragon pelo Barão, não, pô Dá pra fazer os dois de boa Ok, agora eu tenho a Trinket azul, velho Vai me dar mais visão Pra dar o W antes, tá ligado Isso que me quebrou muito ali Tive que chegar muito perto Pra dar uma coisa nela Quero que queiram Deixa isso, paixão Pode relaxar Sai, sai Sai, sai, pô Queria pegar a minha aqui, ó Ai! Eu gosto de assistir. Se sentindo só, posso ajudar. Ai, desgraçado. Vai dar oit aí. Nojento. Uma bananinha ali. Show de balas. Soraka tá chegando muito rápido, velho, nos cantos. A noite é meu véu. Vou não. Vou não, tô com muito Gold pra gastar. Acho que não tem muito o que fazer com a Revely, não. Tá bom, velho. Combo dela, você dá o W. Depois, se puder, chega no E. Chega no E. Finaliza com a ult. Tamo bem. Quanto maior a felicidade, mais profunda a dor. Deu tempo de eu chegar. Achei que ela fosse da B por aqui, nem deu. Vamos avançar essa lane, não tem mais o que fazer. É. Ué, dela aplica efeito de contato, né, velho. Sabia não. Caraca, dá mais dano pra cacete, velho. Holy shit. Vamos lá, paixão. Quebrar esses otários agora em dois. Olha o range dessa merda, velho. Muito alto. E ainda aumenta, eu acho, quanto mais nível você coloca, velho. Pô, Evelyn é um bom campeão pra se treinar, velho, hoje. Assassino tão muito forte no meta, velho. Quer assassinar geral? Caraca, velho. Que nojento, eu saio viva ainda. Ela tinha esse drink, eu não vi. Caraca, velho, que nojento. Eu saio viva ainda. Ela tinha esse drink, eu não vi. Tome bala, deu um voo E grab em Grabou bem Agora não tem muito o que fazer mais não Levar inibidor, voltar, fazer barão A garota tem que matar pra iniciar outra guerra única As coisas que eu vou fazer com você As coisas que sussurramos no jogo Outro já volta fi, deixa isso pra mim Ah, eu joguei errado em Tá, vamos ver Eu acho que eu faço maldades ali Será que tem mais pra cá? Sofrer é o sentido da vida Bom Se sentindo só Posso ajudar Você eliminou um inimigo Eles me focam Mas não me fez Dá pra sumir com os caras aí Um aliado foi eliminado Precisa baixar Um 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 Não se esqueça de passar no link da Neflus Os links estão aqui embaixo Dá uma conferida lá Tem sempre uma promoção maneira roletando em qualquer um desses sites Se você usar o código ZEMERSON no Cabo 1 você ganha 5% de desconto na compra de qualquer periférico Se você usar o código ZEMERSON 01 na HowlWire você ganha 5% na cota de qualquer produto Se só clicar no link você ganha 20% de desconto na compra de qualquer Qualquer telefone da Neflus Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo Não se esquece de deixar o like Caso você não seja inscrito se inscreve aí Até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Se você viu até agora digita Ah ZEMERSON é legal Fui!